Olá alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sou o professor Fabrício Fernandes e na aula de hoje nós daremos início ao estudo do artigo de opinião, que é um gênero muito comentado e falado pela sociedade em geral e que provavelmente vocês já entraram em contato. Espero que vocês gostem da aula e aprendam bastante. Comunidade temática e prática de linguagem, nós estudaremos hoje leitura e oralidade, o objeto de conhecimento, o artigo de opinião e as habilidades F67LT01, analisar a estrutura e o funcionamento dos interlinks em textos noticiosos publicados na web e vislumbrar a possibilidade de uma escrita intertextual EF67LT02, explorar no espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas impressas e online, sites noticiosos e etc, destacando notícias por reportagem, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionantes de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a ele relacionados. E publicar notícias, notas jornalísticas, foto reportagem de interesse geral nesses espaços do leitor. Convido vocês a pegarem o livro de idade de vocês na página 262 e 263, onde estará o texto que será o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Ok? Então, para ficar de mais fácil a leitura para vocês, sugiro que vocês peguem o livro para acompanhar a leitura deste texto. Reprogramando o futuro da educação. Aprender a programar desenvolve competências necessárias para a vida pessoal e profissional de inúmeras áreas. Há algum tempo, assisti a uma apresentação do TED, organização voltada a divulgar ideias por meio de palestras curtas impactantes, sobre o ensino de programação de computadores para meninas, como uma ferramenta de empoderamento. Na palestra, Besma Sauchani, que dirige a organização americana Girls Code Meninas que Programam, apresenta os resultados do seu projeto social, em que meninas aprendem a assumir riscos e lidar melhor com a busca de perfeição, enquanto passam pelas etapas de transformação de ideias em programas. Depois de muitas leituras a mais sobre o tema, participação em congressos de educação no Brasil e no exterior, e a experiência de viver em uma escola que é aberta à implantação de inovações educacionais, posso dizer que ensinar crianças e adolescentes a programarem, independentemente de gêneros de sua pré-disposição a seguir carreiras ligadas à tecnologia de informação, é uma ferramenta de empoderamento e também de construção de muitas outras competências necessárias ao cidadão do século XXI. Tratada de modo lúdico, orientada por desafios e projetos significativos para crianças e adolescentes, a programação pode ensiná-los a desenvolver caminhos para solucionar problemas e empreender suas ideias ou projetos usando a tecnologia como plataforma de desenvolvimento. Ensinar crianças e adolescentes a programar é uma ferramenta de empoderamento. No mundo em que consumimos muita tecnologia, oferecer a oportunidade de criar com tecnologia seus próprios jogos, animações ou brinquedos, de algum modo espelha a tendência de dar à criançada material para construir seus próprios objetos de diversão, só que digitais, e isso desenvolve sua autoria e protagonismo. Não diga que isso deva substituir a brincadeira no mundo real com objetos manipulativos, em contato com outras pessoas, tão fundamental para a construção da identidade e do conhecimento de crianças e adolescentes. Acontece que a presença de jogos e tecnologia é inegável na rodina deles. Então, por que não oferecer a possibilidade de desenvolver competências ligadas à criação e assumir o protagonismo nesse mundo virtual também? Mitch Hesnick, pesquisador do Média Laboratório do Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Mitch chama a atenção para o termo nativos digitais, que usamos para nos referir à geração de crianças e adolescentes que nasceram no mundo já digital. Nativos são aqueles que conseguem não só interagir com o ambiente em que vivem, mas também têm capacidade de criar neste ambiente. Hesnick sugere, então, que pensemos de modo mais amplo sobre as oportunidades e desafios que podemos oferecer a essas crianças e adolescentes, de modo que possam não só usar a tecnologia, mas criá-la também. Isso não vale apenas para aqueles que algum dia seguirão a carreira na área tecnológica. É certo que precisamos de mais pessoas competentes na área de tecnologia em nossa sociedade, pois ela é professora de desenvolvimento de atividade econômica de alto valor agregado. Mas, segundo Hesnick, aprender a programar desenvolve competências necessárias para a vida pessoal e profissional de inúmeras áreas, tais como partir de uma ideia e chegar a um produto, experimentar novas ideias, quebrar problemas complexos em partes mais simples, colaborar com outras pessoas para enriquecer projetos, consertar erros quando as coisas não funcionam, e manter a persistência e perseverança, encarando a frustração quando as coisas não saem como imaginadas. Essas são ou não são competências importantíssimas e que queremos ver nas novas gerações? Apresentar a oportunidade de seu desenvolvimento a partir do ensino da programação pode ser um canal para darmos significado diferente ao processo de aprendizagem delas. Olhem aí que texto legal, não é? Esse texto é um artigo de opinião, como eu falei a vocês, será o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Aí nós vemos uma pessoa que discorre, que fala, que argumenta sobre a importância da programação para o desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes, não é? E ele vai fazer isso, o escritor faz isso, segundo uma estrutura fixa do artigo de opinião, que é o que nós estudaremos neste momento. Nós temos aqui o artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, no qual o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista. Olhem aí, lá naquele texto nós temos, não é? Um tema, não é? Que é a programação na escola, a importância da programação. E o ponto de vista do autor, que ele vai se mostrar o quê? Favorável à programação, pois ele acha que a criança ou o adolescente desenvolverá uma série de competências necessárias para o seu comportamento, para a sua vida social, não é? E por isso ele vai receber esse nome. Possui as características de um texto jornalístico e tem como principal objetivo informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Olhem a palavrinha. Persuadir. O que quer dizer isso? Persuadir quer dizer que você vai tentar convencer a pessoa que está lendo o seu texto de que as suas ideias, elas realmente têm fundamento e elas são interessantes. Assim, a argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos artigos de opinião que surgem, sobretudo, nos textos disseminados pelos meios de comunicação, seja na televisão, rádio, jornal ou revistas. Por esse motivo, esse tipo de texto geralmente aborda temas da atualidade, sendo muito pedido nos vestibulares e concurso público. E é por isso que vocês estudarão o artigo de opinião em várias séries no decorrer educacional de vocês. Estudarão no seto ano, no oitavo ano, no ano, no ano. Puxeriormente também no ensino médio. Por quê? Porque é um gênero textual muito importante no processo educacional de cada um de vocês. Principais características do artigo de opinião. O uso da argumentação. A argumentação nada mais é que defender a sua tese, que é o que você se propôs a falar, é o seu ponto de vista sobre aquele tema. Por exemplo, no texto que nós lemos anteriormente, a pessoa se demonstra favorável à programação, não é? Para crianças e adolescentes, o ensino da programação. Então, ele vai argumentar, ele vai mostrar, a partir da argumentação, o motivo pelo qual ele é favorável. E ele vai fazer isso a partir de argumentos. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Na maioria dos casos, será escrito em primeira pessoa. Geralmente são assinados pelo autor. Possui uma linguagem simples e objetiva, tendo em vista que são textos da esfera jornalística, que visa informar. Escolhas de tema da atualidade, para chamar a atenção do público leitor. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Contém verbos no presente e no imperativo. E podem apresentar exemplos pessoais. Olhem aí. Todas essas características são do artigo de opinião. Estrutura do artigo de opinião. Então, geralmente, os artigos de opinião vão seguir a estrutura dos textos dissertativos argumentativos, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o que é que nós fazemos? É uma exposição. Apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo, ou seja, que será falado durante o artigo. Desenvolvimento, interpretação. No momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados, neste momento, no desenvolvimento, eu vou argumentar sobre o meu ponto de vista, sobre aquela problemática. E a conclusão é o que nós chamamos de opinião. Finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre os temas propostos, ou sobre o tema proposto. Então, é uma estrutura muito parecida com o que se cobra na redação do Enem, do texto dissertativo-argumentativo. E o artigo de opinião e o texto dissertativo-argumentativo, eles apresentam estruturas que são bastante semelhantes. Ok? Então, estudar o artigo de opinião é dar um passo muito largo para o entendimento também do texto dissertativo-argumentativo, que é cobrado na redação do Enem. E aqui nós temos o exercício, que também vai estar no livro didático de vocês, relacionado ao artigo de opinião que nós lemos anteriormente, o artigo de opinião que vai falar da questão da programação para a criança e o adolescente, a importância, não é? As habilidades que as crianças e adolescentes podem ter, não é? Podem ganhar fazendo todo esse processo, ok? E nós temos aí, essas questões vão estar na página 264. Vocês farão, juntamente com o auxílio do professor, questões 1, 2, 3 e 4, que todas estão relacionadas àquele textinho que nós lemos, certo? São questões simples, bem simples, e se vocês lerem de maneira adequada, analisarem o que cada questão está pedindo, vocês não terão nenhuma dúvida para responder nenhuma dessas questões, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, entendido um pouquinho sobre a estrutura do artigo de opinião. Na próxima aula, nós voltaremos retomando a estrutura do artigo de opinião e algumas peculiaridades do gênero. Um abraço, tchau, tchau, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti